Quando lidamos com o atendimento ao cliente, a finalização da compra não implica no fim do relacionamento com o consumidor. Esse pensamento deve fazer parte de todo empreendedor que deseja fidelizar os seus clientes e atingir grandes resultados de vendas. É por isso que o pós-venda representa uma etapa indispensável nesse processo de fidelização. Antes de te ensinar a estruturar uma estratégia de pós-venda, eu quero te explicar o que ela significa de fato. Pós-venda é um conjunto de atividades realizadas após a venda de um produto ou serviço e tem como objetivo encantar e fidelizar um cliente. Dito isso, o que você pode fazer para alcançar a satisfação dos seus clientes? Se liga nessas dicas que eu vou te passar. Tenha uma equipe de suporte de primeira. Essa é a dica mais importante desse vídeo. Tudo começa no atendimento, pois ele é o primeiro contato do cliente com a sua empresa. Se você não tiver um suporte satisfatório, todas as outras ações serão em vão. Realize pesquisas de satisfação. Através de pesquisas, você consegue obter muitas informações importantes, como a qualidade do seu atendimento, do seu produto e os pontos positivos e negativos do processo de compra. Entre em contato em datas especiais. É importante lembrar que as pessoas que compram com você possuem sentimentos e gostam de se sentirem importantes. Por isso, em datas comemorativas, dê brindes e descontos aos seus compradores. Ofereça exclusividades. As pessoas amam se sentirem exclusivas. Descontos personalizados e boas ofertas geram esse sentimento. Você também pode realizar um pré-lançamento de novos serviços e produtos para uma rede exclusiva de clientes. É claro que existem outras diversas formas de fidelização. E você, já usa alguma dessas? O que tem dado certo para você? Conta para a gente aqui nos comentários.